Sejam todos... Welcome! Mais uma noite... Eu te aterro... Por que vocês não tão virando Prime? Não tão participando da porra do sorteio? Ih, caralho... Puta que meu pariu... Tava bom demais pra ser verdade... Caralho, é mó tensão ali dentro... Chega aqui o cara... Bartolex, vira Prime aí, safado... Puta que meu pariu... O cara vende bazuca, mano... Aí, tá tudo bem aqui já... Tá tudo bem já... Chegamos aqui, tem que ter um mercador... O mercador é o dono da porra toda, né... Aí mercador, já viu essa mulher aqui? O mercador deve ser alguma alucinação do Leon... Podia ter feito uma porra, né... Os caras correm... Bate na casa... Aí fica preso... Caralho... Não... Baltar... Baltar... Esse jogo não é teu, Baltar... Esse jogo não fez parte da tua infância, Baltar... Só eu tenho direito... A mexer nesse joguinho... Baltar... Hum... Conhece essa luz, hein... Hum... Conhece essa luz, hein, galera... Hum... Olha quem tá aqui... O dono da porra toda, ó... Wilk... Don't get yourself killed now... Ha... Don't get yourself killed now... Ha, ha... Porra... Nada é assustador com uma bazuca na mão... Porra, cara... Se um dia me botar assim... Assim, Baltar... Você vai ser diretor do Resident Evil... Diretor... Eu vou falar assim... A primeira coisa... Bazuca... Acabou... Acabou a bazuca... Não tem mais bazuca... Bazuca no Resident Evil é pra tirar lá de cima... Jogar bomba pra acabar o game... Tirar aquele quick turn ridículo... Meu boneco dá um adiogo aqui pra trás... Nada de mercador... Cara, não... Olha só... Não tem como você me dizer... Que o jogo não seria melhor sem o mercador... Não tem como você me dizer... Cara eu tenho de chorar... Música... olha quem tá ali o amigo de vocês aí tô lembrando aqui da loja moleque que nós estamos caraca moleque virem prime aí galera antes de zoar o mago got some new way stranger got some new way stranger I have something I think you love I have something that you like depois vem o Dead Space puta que pariu você tá aqui cara maneiro interessante mesmo interessante mesmo acho que foi uma boa ideia botar você aqui cara para quebrar um pouco a tensão do game tá muito tenso né é o tenso game né galera bota ele aqui para quebrar a tensão é o esco esse filho da puta caralho escopeta semiautomática com muita dispersão porra olha bota o max né puta que me pariu got some new way stranger you're ready for a treat ó o luiz aí luiz conhece ele o mercador conhece não não tá vendo né filha da puta só eu que vejo esse merda é alucinação da minha cabeça não tem que fazer o vídeo todas as vezes que eu encontrei o mercador vai ser puta que pariu puta que pariu puta que pariu puta que o pariu vai ser só assim got some new way stranger got some new way stranger got some new way stranger Caribou o segundo Puta que me pariu Realmente vi um tempinho Vai ver o medalhão azul da minha caceta Filha da puta Não tem nada que ele me interesse Você cara Nada, nada que você tenha me interesse Para de gemer Puta que me pariu Dá uma lança granada Da residência Não fala nada galera Fica tranquilo aqui na minha galera Fica aqui tranquilo na minha chat Passei a lambida do mago Na barriga do Incept Ai cara Pô Pra que isso Ninguém aguenta mais esse cara Final do jogo Não Não Não, você não tá aqui Isso é só a minha imaginação Você não tá aqui Ele não existe Você vê que ninguém vê ele Olha lá a Ashley Caralho olha Eu acho que esse foi o melhor jogo Acho que desde The Last of Us 2 É melhor que ela tem Caralho Não tem como esse jogo Não ser o GOT É impossível Nem tem jogo Para concorrer com ele Se o Resident Evil Perdeu o GOT Perdeu por causa do Mercador 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 Perdeu por causa do Mercador